Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma magnífica aula do nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Legislação de Trânsito, e hoje nós vamos trabalhar um assunto bastante interessante chamado do registro, do registro consagrado nos artigos 120 até o 129A do CTB. Isso aqui é o capítulo 11 do CTB. Professor, quando nós falamos do registro, quem registra, registra alguma coisa em algum lugar. Olha só, quem registra, registra alguma coisa em algum lugar. Professor, essa alguma coisa é o quê? São os veículos, né? Ah, professor, então eu vou registrar o quê hoje? Veículos. Aí, os veículos, ok. Então eu vou registrar alguma coisa em algum lugar. Essa em algum lugar é muito simples, né? Onde que é? É lá no Renavan. Hum, professor, gostei. Quem registra, registra alguma coisa em algum lugar. Professor, quando você registra o seu veículo que é alguma coisa em algum lugar que é no Renavan, você tem que ter alguma finalidade. Qual que é a finalidade? Esse registro aqui, ele tem por objetivo principal o quê? Fazer o controle da propriedade. Ou seja, quem será dono desse veículo? Aquela pessoa que está registrado lá no Renavan. Então é o controle da propriedade de todos os veículos. Por isso que é importante o registro. Professor, isso aí funciona como no cartório? Sim, exatamente como fosse um cartório. Você tem um terreno, por exemplo. Você comprou o terreno. Então você vai até o cartório e você transfere esse terreno para o seu nome. Claro, com a anuência de quem o vendeu e assim por diante. Então você vai ter um documento. No cartório você tem a escritura. Professor, qual que vai ser o documento que prova que você é o dono desse veículo? O CRV. O CRV é o documento que vai provar a propriedade de todos os veículos. Então é isso que a gente vai explicar para vocês agora. Esse documento. Esse documento aqui do CRV. Dacana? Ok. Vamos lá. Feita essa introdução. Vamos agora bater artigo por artigo aqui do CTB. Artigo 120 ou artigo 129. Eu sempre falo. Aluno, cara, você quer realmente ficar competitivo, você tem que estudar nesse padrão. Não é aquelas aulas palestras. Opa, aula legal, tranquila, você entende tudo. Mas no final você não consegue absorver. Vamos lá. Artigo 120. Todo veículo automotor. Todo veículo automotor. Olha aí. Todo veículo automotor elétrico articulado semireboque. O semireboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do estado ou do município, ou do distrito federal, no município, de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Ou seja, a obrigatoriedade do registro. Professor, vamos às explicações. Todo veículo automotor. Bacana. Elétrico articulado. Reboque ou semireboque. Então, o legislador aí, ele definiu o rol dos veículos que necessitam de ter registro no RENAVAN. Veículo automotor, tração automotor, tração elétrica, articulado, reboque ou semireboque. Professor, como assim, professor? Olha só. Então, você tem aqui, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou fazer aqui um caminhão trator. Olha aí. Caminhão trator aqui, com seu semireboque, e vamos colocar aqui um reboque também. Só que, cadê o pneu do cara? Está aqui. Então, um desenhozinho aqui para vocês. Um caminhãozinho aqui de 18,60 metros. Então, o que acontece aqui? Então, estamos estudando o quê? O registro dos veículos, o registro no RENAVAN. Ou seja, aqui você vai definir a propriedade. Então, esse caminhão trator aqui significa dizer que ele vai ter um CRV, um documento de registro. Por quê, professor? Porque esse caminhão trator, vamos supor que o proprietário dele sou eu, o LAC, professor Luiz Antônio Carvalho. E esse semireboque, eu aluguei esse semireboque. Então, esse cara tem outro CRV e esse semireboque aqui é de propriedade, por exemplo, de Pedro. Hum, aí, de Pedro. E esse reboque aqui, por exemplo, é de propriedade de Laís. Hum, aí, é outro CRV. Então, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, ele exigiu que cada veículo aqui deveria ter, tem que ter o quê? O seu respectivo CRV. Vem comigo aqui, né? Então, essa aqui é a primeira informação que você deve saber, né? Então, esse conjunto aqui, de veículo lá de cargas, todo mundo tem o seu CRV. Bacana. Outra informação importante. Quem é o órgão dentro do Sistema Nacional de Trânsito para fazer o gerenciamento, a operação desse CRV? O legislador foi bem claro, órgão executivo de trânsito do Estado. Ou seja, quem vai fazer isso aqui é cada respectivo DETRAN. DETRAN. Nós sabemos que DETRAN, ela é uma instituição estadual. Professor, tudo bem. Qual que vai ser o município que eu devo registrar no CRV? O município é onde você mora. O domicílio ou a residência. Município de domicílio ou residência. Isso aqui faz sentido, professor. Por que isso aqui faz sentido? É muito simples, né? Você cometeu uma infração de trânsito. Ela vai chegar pelos corredes na sua casa. Então, esse veículo aqui tem que estar com o quê? Com cadastro atualizado para você receber a sua respectiva infração de trânsito. Isso aqui também tem uma coisa muito importante que é para o pagamento de tributos, em especial IPVA. Porque o registro, onde está registrado o veículo, tem direito a 50% do IPVA todo ano desse veículo que incide. Bacana? Então, está aqui para vocês, pago para a galera aqui. Esse município local, onde vai estar constando o registro, é local do município, do domicílio ou residência de seu proprietário. Do seu proprietário. Bacana! Aí pronto, finalizamos aqui a introdução geral do artigo 120 do registro. E agora? Agora vêm os seus parágrafos. O que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, ele trata uma situação específica de registro para os veículos oficiais. Professor, o que é um veículo oficial? É um veículo de propriedade do Estado. O que está dizendo aqui? Um controle que a lei está fazendo sobre a frota do Estado, a frota estadual. Está falando o seguinte, olha, Detran, para você fazer o devido registro dos veículos estaduais, oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, DF, dos municípios de qualquer um dos poderes com a indicação expressa na pintura das portas do nome da sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, executando, a parte de exceção aqui a gente vai falar. Ou seja, olha, para carro oficial, para ocorrer o registro, ele tem que estar 100% caracterizado. Ponto. Ah, professor, ele está caracterizado. E lá o artigo 116, professor. O artigo 116 é o artigo que fala das placas. Das placas. Placas de que? De veículos policiais. Veículos policiais que estão em operação. Em operação de que? De investigação. Então, tem que ter o quê? Tem que ser reservado, tem que ser sigiloso. Então, esses veículos também, além de ter placas de particulares para não identificar que aquele veículo, ele é policial, que ele está em uma operação policial, ele também está o quê? Isento de ter a caracterização do órgão, executando, ou seja, exceto os veículos de representação e os previstos no artigo 116, que é o serviço reservado de caráter policial. O que são veículos de representação? Veículos de representação são aqueles veículos de autoridades diplomáticas, por exemplo. Bacana. Então, pago aí o parágrafo primeiro do registro. Vamos lá. Parágrafo segundo. O disposto nesse artigo. O que está disposto no artigo? O registro. Não se aplica ao veículo de uso bélico. Claro, está aí por quê? Porque o veículo de uso bélico, ele é do exército. O exército não pode sair vendendo esse veículo para particulares. Então, é só dele. Não tem essa comercialização. Pronto. Então, artigo 120. Nós falamos aí da obrigatoriedade do registro para os veículos. E agora? Agora, o artigo 121, nós vamos falar exatamente do documento. Qual que é o documento? O documento aqui do CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo. Aqui, peguei na internet esse documento. Então, na primeira parte aqui, você vai ter... Você pode observar que no registro aqui, você tem nota fiscal, número do CRC, cor do veículo, ano de fabricação, modelo, fábrica, observação, nome aqui da pessoa que adquiriu. Se tem alguma observação aqui no CRV do carro, principalmente se ele está alinhado a algum banco, está aqui. Ah, professor, eu vou vender esse carro. Gente, aqui é o cartório, o cartório CRV. Você vai lá no cartório, coloca aqui, comprador, a pessoa que está comprando o seu veículo, preenche certinho, assina, registra em cartório. Você pega esse documento, o comprador, pega esse documento, vai sozinho lá no DETRAN. Está aqui, DETRAN. Agora, esse veículo é meu. Está aqui o certificado do CRV, o registro. Ou seja, a transferência do veículo. É muito importante. Agora, o artigo 121 vai falar especificamente desse documento. Vem comigo nos detalhes. Registrado o veículo, ou seja, já foi emitido o veículo, registrou o veículo no RENAVAN. Expediciar o certificado de registro de veículo CRV. Exatamente esse documento. De acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Exatamente esse aqui. Contendo as características e condições de invulnerabilidade e falsificação e adulteração. O que acontece? Esse documento aqui é um documento que é feito de um papel chamado papel moeda. Esse aqui é um documento que tem vários pontos para evitar falsificação. Marca d'água, a tinta, a cor, a forma aqui, as letras aqui de impressão. Tudo isso aqui são formas para evitar o que? A falsificação ou adulteração desse documento. Bacana? Então, artigo 121. E agora, professor? Apresentei para vocês esse documento. Agora, seguindo a ordem do nosso conteúdo, da nossa disciplina, é o seguinte. Agora vamos lá, artigo 122. O artigo 122, ele vai falar dos documentos necessários para expedir o primeiro CRV. Ou seja, a primeira escritura do veículo. O primeiro dono do veículo. Para a expedição do certificado de registro de veículo, CRV, o órgão executivo de trânsito. Quem que é o órgão executivo de trânsito? Vamos escrever esse cara aqui. Detran. Detran. Consultará o cadastro do Renavan. Opa, então aqui está o Renavan. Então, este aqui, o que está falando aqui? O Detran consultará. Ok, bacana, não é? Ok. E exigirá do proprietário os seguintes documentos. Professor, por que ele tem que o Detran consultar o Renavan? Gente, este aqui é um estudo integrado. Então, é o seguinte, aqui é o primeiro veículo. Quem que vai ter o primeiro? Vamos lá, a fábrica. Então, aqui tem uma fábrica. Nós já estudamos isso aqui. Então, esta fábrica aqui, ela vai estar fazendo um veículo. Um veículo. Aí, professor. Então, ele fabricou este veículo. Ok. Esta fábrica aqui, segundo as resoluções do CONTRA e o CTB, esta fábrica tem a obrigação de informar o Renavan, ok, as informações do veículo. Do chassi, do modelo, do ano, do fabricante. O que é mais? Das condições do veículo, as especificações, entre outras informações. Então, ele vai lá, a fábrica cadastra no Renavan. Está lá. Então, aqui ele já sabe que este veículo existe. Este veículo está em circulação? Não. Aí, esta fábrica repassa este veículo para um cara chamado de concessionária. Aí, você vai lá na concessionária, arruma o vendedor bacana, você compra o veículo. Então, você vem aqui, você comprou o veículo. A concessionária vai dar para você um documento chamado de nota fiscal. Aí, você vai pegar essa nota fiscal, você vai apresentar o Denatran. Aí, o Denatran vai fazer o seguinte, desculpa, o Detran vai consultar o Renavan. Para quê? Para verificar se esses dados da nota fiscal desse veículo são os mesmos para casar informação. Isso que está dizendo. E aí, professor? Para a expedição. Feito isso, o Renavan vai dar um ok para o Detran e o Detran vai encaminhar, vai entregar para a pessoa que comprou o seu certificado de registro veicular. Gente, eu não estou falando de licenciamento, eu estou falando de registro veicular. Então, ele vai ter posto aquele documento onde prova que aquele carro é dele. Está no nome dele. Não tem restrições. Então, esse aqui é o macrofluxo. Esse aqui é o macrofluxo da informação. Já passei algumas coisas vezes para vocês. Isso aqui para vocês entenderem a sistemática. O consultará por isso. De novo. Para a expedição do certificado de registro de veículo. Está aqui. O órgão executivo de trânsito. Está aqui, Detran. Consultará. Ok. O cadastro do Renavan. Está aqui. E exigirá do proprietário os seguintes documentos. Professor, os seguintes documentos. Então, o item 1. Qual que vai ser o documento? Vamos lá com vocês agora. Exatamente. O primeiro documento vai ser o documento o quê? O documento fiscal. A nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor. Eu coloquei no caso a concessionária. Ou o documento equivalente pedido por autoridade competente. Então, olha aqui. Nota fiscal do veículo. Ele faz o seu primeiro registro. Então, isso aí é o item 1. Esse item 1, ele é responsável por 99,99% dos casos do primeiro registro. Então, o artigo 123, aliás, 122, preste muita atenção, ele trata do quê? Do primeiro certificado de registro veicular. Professor, a legislação tem a possibilidade de outro documento? Sim. Qual que é esse documento? Aqui, olha. Dois. Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores. Quando? Se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira, de representações de organismos internacionais e dos seus integrantes. Opa! Então, o Ministério das Relações Exteriores. Por quê? Isso aqui é da diplomacia. Quando você tem uma embaixada, normalmente, os estrangeiros que trabalham ali naquela embaixada, eles querem circular com os veículos produzidos no seu país. Eles querem andar, circular com os veículos produzidos no seu país. Então, o que acontece? Ele não vai ter a nota fiscal, ele vai receber esse veículo, o Ministério das Relações Exteriores vai conceder um documento e ele faz o quê? Esse registro do... Ele vai fazer esse respectivo registro. No caso, é claro que o Ministério das Relações Exteriores vai ter que comunicar o Renavan das informações básicas desse veículo. Bacana? Então, está aí para vocês o artigo 122, bacana, 10. Expliquei tudo para vocês. E agora, professor, agora, você já tem esse CRV, está na sua mão, e agora vai ocorrer alguma coisa que você vai ter que expedir novo. Novo CRV. No artigo 122 é o primeiro. Eu até coloquei aqui, primeiro CRV. Agora, agora já tem, já foi expedido. Agora aconteceu alguma coisa que você vai ter que expedir novamente. Professor, a legislação traz quantas situações na qual que pode ocorrer esse fato de expedir novo o CRV? Apenas quatro. E você tem que saber. Claro que tem que saber. Você tem que saber. Primeiro, o mais comum de todos. Cara, vendi o veículo. Se vendeu o veículo, você tem que comunicar lá ao Renavan, que é o cartório da propriedade dos veículos, o seguinte, que agora é outro proprietário. Pronto. Vai ter que ser expedido um outro para o CRV no nome do comprador. Professor, eu mudei de cidade. Professor, eu mudei de estado. Claro, se você mudou, você tem que comunicar lá ao cartório dos registros, que é o Renavan, que você mudou, até para você receber as comunicações oficiais dos órgãos de trânsito. Outra. Professor, eu mudei, professor, as características originais do veículo. Se eu mudei as características originais do veículo, o meu documento diz que ele é azul, mas eu mudei para branco. Opa, azul, branco, não pode. Se você cair na fiscalização, você está lascado. Então, você tem que emitir novo certificado com essa alteração. Então, professor, eu mudei a categoria. Você vai ter que fazer, então, o quê? Novo registro. São as quatro situações. Será obrigatória, olha essa palavra não facultativa, obrigatória, a expedição de novo certificado de registro de veículo, quando? Quantas hipóteses? Quatro. For transferida a propriedade. Então, eu tenho um veículo, vendi, fez as anotações no CRV, pronto. Outra pessoa vai receber, vai ter que emitir um novo CRV, claro, vai ter que comunicar o Estado, todo mundo, que agora eu tenho outro dono, um novo comprador, um novo proprietário do veículo. Então, transferência da propriedade. Dois. O proprietário mudar o município de domicílio ou residência. De novo, eu moro em Cuiabá, mudei para Brasília, pronto. Já mudei o município, já mudei a minha residência, então, tem que ter o quê? Novo CRV. Bacana? Ok, não é? Professor, comigo, for alterada qualquer característica do veículo. Ah, professor, então o carro é branco, eu mudei para cinza. Bingo, vai ter que mudar o CRV. E, finalmente, quando houver mudança de categoria. Professor, categoria. Com a categoria, não é? Mudança de categoria. Vamos lá, estudo integrado, estudo de qualidade. Ó, artigo 96, inciso terceiro, né? Inciso terceiro do CTB. Esse cara tem o tal do Orapa. Ah! Professor, O, oficial. R, representação. A, aprendizagem. P, particulares. E A, aluguel. Então, ele mudou qualquer uma dessas características. Então, o que acontece? Se mudou qualquer uma dessas características, o que vai acontecer? Ele vai ter que emitir o Rapa Nova Melo. Desculpa. Novo CRV. Então, está aí para a galera essa informação. Bacana. Estão nessas quatro aqui. Então, gente, isso aqui é fácil. Isso aqui vai cair na prova. Isso aqui é muito importante. Aluno tem que saber. Novo CRV, quatro situações. Transferência de propriedade, mudança de município, alteração das características do veículo ou houver mudança de categoria. Está certo. E agora? Agora, os prazos. Qual é o prazo que você tem para fazer isso? Eu vou adiantar para vocês aqui o parágrafo primeiro. Somente, somente no item 1, você tem 30 dias para providenciar a emissão do novo CRV. Então, propriedade. O novo proprietário do veículo, ele tem 30 dias para efetuar o respectivo CRV. Está aí para vocês. 30 dias. Os demais casos é de forma imediata. Professor, onde está escrito isso? Parágrafo primeiro do artigo 123. Então, transferência. Professor, demorei mais de 30 dias. Se você demorar mais de 30 dias, você já está cometendo uma infraçãozinha, você vai ser penalizado por isso aí. Então, pronto. Tem 30 dias. Por quê, professor? Cara, porque mudou a propriedade, você tem que responder por ele. Porque hoje você tem um veículo, você tem responsabilidade, você responde por ele. Você responde por ele. Então, ele quer as coisas certinhas. Parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro disso aí. No caso de transferência de propriedade. Esse caso de transferência de propriedade, ele é o item 1. Ele é o inciso 1. O prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de veículo é de 30 dias. Sendo que, nos demais, casos, as providências deverão ser imediatas. Quais demais casos? Inciso 2. Mudança de município. Inciso 3. Mudou a característica do veículo. E o inciso 4. Mudou a categoria do veículo do Rapa. Bacana, não é? E agora, professor? Agora, questão de concurso. O que pode cair na prova. O cara quer apertar o aluno, ele vai mandar um cara aqui, o parágrafo segundo, e vai mandar você falar se é certo ou errado. O cara que não estudou com profundidade, o cara que não estudou batendo artigo por artigo, ele vai marcar errada. Ele vai marcar errada. Por quê? Regra geral. Expedição do novo CRV. Transferência de propriedade. 30 dias. Os demais, imediato. Aí vem comigo, o cara lê aqui. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município. Então, eu moro no bairro A. Eu mudei para o bairro B. No mesmo município. É diferente da situação 2. Do 23, inciso 2. O proprietário mudar o município. Aqui não. Aqui é no mesmo município. O proprietário do veículo comunicará o novo endereço no prazo de 30 dias. Aí eu digo para você, aqui, no parágrafo segundo, há a emissão do CRV? Não há a emissão do CRV. Aqui não há necessidade de emissão do CRV. A única obrigatoriedade do proprietário é essa aqui. Ela vai ter o quê? que comunicar o novo endereço. Pronto. E qual que é o prazo que ele tem que fazer isso? No prazo de 30 dias. Então, esse 30 dias aqui, ele é completamente diferente do parágrafo primeiro. Aqui não há, não vai ser expedida o novo CRV. Boa questão de prova. E aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Então, quando chegar o momento correto para ele tirar o seu licenciamento, aí já vai sair o licenciamento alterado. Bacana? Tem 30 dias, mudou de endereço, e tem 30 dias para comunicar, não para providenciar a expedição de novo certificado. E vamos lá, parágrafo terceiro. Último parágrafo aqui do artigo 122. 123. A expedição de novo certificado será comunicado ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior ao Renavan. Ah, então, se você trocou de... Mudou, por exemplo, então, ele vai ao novo certificado, ele comunica lá o DETRAN anterior que fez esse registro. Óbvio, tranquilo, isso aqui é tudo feito no sistema do próprio Renavan, então, ele é feito de forma automática. Pronto, aí, ó. Cara, assim que passa em concurso, no detalhe, ponto a ponto, naquela aula palestra. Vem comigo. Artigo 124. O 124, ele vem completar o 123. O 123, ele trouxe o quê de conceito para a gente? O 123 trouxe quais hipóteses serão obrigatórias à emissão do novo CRV, não do primeiro. Aí, o 124 fala, olha, para você emitir outro novo CRV, você vai ter que ter este rol de documentos. Que, claro, que é o documento diferente para o primeiro CRV. O primeiro CRV, qual que é o único documento? Nota fiscal. Pronto, ele vai com a nota fiscal, é o suficiente. Aqui não, aqui é uma série de documentos, claro, cada uma para cada situação. Só lembrando para vocês que o certificado do novo CRV, são quatro hipóteses. Primeira hipótese, transferência de propriedade. Segunda hipótese, mudança de domicílio, mudança de município. Terceiro, alteração nas condições do veículo e, finalmente, mudança de categoria. Então, são quatro situações aqui, ele vai passar várias situações, nem sempre todas serão aplicadas. Cada uma no seu específico. Vamos lá. Primeiro, certificado do registro do veículo anterior. Então, todos os casos, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar o CRV anterior, ele é o único, entendeu? O CRV anterior, e lá na autoridade de trânsito, no DETRAN, levá-lo. Você tem que levar. Qualquer uma das quatro hipóteses, você vai ter que levar o CRV anterior. Bacana, né? Primeiro, certificado de licenciamento anual. Segundo, né? Então, você tem que levar o CRV e o CRLV, que é o licenciamento. Então, o licenciamento e o CRV. Três, comprovante de transferência de propriedade. Quando for o caso, conforme o modelo e norma estabelecidos pelo CONTRAN. Mudança de propriedade. Mudança de propriedade quando você vendeu o veículo, né? Comprovante de transferência. Aquela segunda parte do CRV devidamente preenchida. Aí você já mata o item 2 e o item 1 naquela... na mesma situação, né? Três, quatro. Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído quando houver adaptação ou alteração das características do veículo. O que acontece? Você tem o seu veículo, você já tem o primeiro... já está tranquilo. Você mudou as características do veículo. Se você mudou as características do veículo, você mudou o veículo. Se você mudou o veículo, né? Você vai ter que ter novamente um documento chamado certificado de segurança veicular. Este cara aqui, ele está previsto no artigo 103. 103. Esse aqui é um documento importante, né? Certificado de segurança veicular. Esse cara, você tem que apresentar isso. Por quê? Porque você ouve a alteração. Esse aqui é um documento para atender o artigo 123, inciso 3º, né? Ok. Vamos lá. Quarto documento. Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo quando houver alteração das características originais de fábrica, né? Então, aí você tem que... Quando você faz uma alteração no veículo, você tem que comprovar aí a procedência e a justificativa da propriedade. Então, é bacana para vocês aí que você está alterando as características originais do veículo, né? Inciso 6º. Autorização do Ministério das Relações Exteriores no caso de veículo de categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira e de representações de organismos internacionais e seus integrantes. Aqui é para atender o 123, inciso 4º. Mudança de categoria. Então, lá o consulado dos Estados Unidos, por exemplo, comprou um veículo nacional. Ele comprou um veículo nacional, comprou um veículo na categoria particular. Aí ele vai mudar a categoria do particular para quê? Para a categoria de representação. Nesse caso, para ser categoria de representação, tem que ter o dedinho mágico de quem? Do Ministério das Relações Exteriores, que é ele que cuida desse produto. Próximo documento necessário, certidão negativa de roubo ou furto de veículo expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação no Renavan. Neste caso aqui, 99,99% já é substituído. Então, todo e qualquer furto e roubo do veículo que você comunica à autoridade policial, automaticamente já entra lá no Renavan essa informação. Essa informação. Inclusive, dou uma dica para vocês. Seu carro roubou de manhã, 8 horas da manhã. Cara, atenção, cara. Se você roubou o veículo, você fica desesperado, calma. Porque muitos dos roubos, é aquele roubo feito, saídinho, rapidinho, o cara vai lá, rouba, para fazer, ele chama de serviço, atividade criminosa do cara. 8 horas da manhã, roubaram o seu carro. Bacana. Aí você é desesperado, já foi na delegacia, já registrou, queixa, pronto, caiu. E seu carro já entra direto no Renavan, como furto, o roubo. Já fica lá preso no seu CRV. 3 horas da tarde, você achou o carro. Não é impossível nem da polícia, você fazendo uma busca, aí você encontrou o carro. E aí, cara, já fez o registro, já comunicou, cara. Semanas para dar essa baixa. Semanas. Isso aconteceu já duas vezes com membros da minha família, cara. Então, isso aqui é substituído, porque hoje os órgãos policiais já estão interligados ao sistema Renavan nesse produto. Vem comigo, mais uma obrigação. comprovante de quitação de débitos relativos a tributos em cargos, multas de trânsito vinculados ao veículo. Vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. E assim, independentemente das responsabilidades das infrações cometidas, é o pulinho do gato para o cara arregadar mais. Como assim, professor? O veículo é meu. Então, emprestei ele, o cara foi lá e... Multa. A multa foi outra pessoa. Chegou, eu comuniquei certinho lá no Detran, foi a pontuação para o cara, mas o cara não pagou. E aí, prof? Ficou em mim, caiu lá, caiu aqui. Então, independentemente, se eu for vender esse veículo para emitir novo CRV, eu vou ter que quitar esse débito lá com o Detran que eu tenho. E vamos lá, mais um item aqui. Foi revogado. Próximo item. Comprovante relativo ao cumprimento do disposto do artigo 99. O que é o artigo 99? O artigo 99 é lá das disposições gerais dos veículos, a primeira parte de veículos. Ele fala o seguinte, para você ter qualquer tipo de modificação do veículo, você tem que ter o quê? Autorização da autoridade competente. Quando houver alteração nas características originais do veículo, que afeta a emissão de poluentes e ruídos. Então, se você vai fazer qualquer alteração no veículo, você tem que ter... Antes de fazer, você vai ter que pedir o quê? Autorização. Ah, para emitir no... Você quer fazer alteração no veículo. Você alterou o veículo. Antes, para alterar, você tem que pedir autorização. Pingo, toquei. Aí você vai lá, altera. E aí, pessoal, agora eu quero registrar, porque houve uma alteração. É um novo documento. Para você fazer isso, é que você tem que levar o quê? A autorização que você pediu anteriormente, porque isso vai passar lá na inspeção. Finalmente, temos aqui a última característica. comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e de ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do COMAMA. Ou seja, nas quatro hipóteses, propriedade, mudança de município, alteração das características do veículo e categoria, a obrigatoriedade de ter o quê? A inspeção veicular feita pela autoridade de trânsito. Pronto. Está aí para vocês. Os documentos são esses. O registro é tranquilo. Artigo 125. As informações sobre o chassi, monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao Renavan. Então, é o seguinte, aqui está falando o seguinte, as informações, vamos escrever aqui, as informações sobre chassi, as informações sobre o monobloco, as informações e agregados, essas informações aqui. E as características, vamos colocar aqui. Do veículo, originais, deverão ser prestadas, ou seja, alguém que deve prestar essas informações para o Renavan. Quem? Uma eu já falei, fabricante. Importador. Alfândega. Pronto. Então, essas três pessoas são responsáveis por informar essas informações ao Renavan. Está aí. Porque quando, antes de ser emitido o CRV, ele já tem essas informações que ele vai fazer o quê? Uma comparação das informações. Então, o artigo 125, o trabalho do artigo 125 é definir quem são as pessoas responsáveis para informar essas informações ao cartório dos veículos. O chamado Renavan. Primeiro, 99% dos casos aí, fabricante ou montador. Olha só, antes, está em amarelo ali, antes, o que significa esse antes? Antes da comercialização, no caso do veículo nacional. Então, o fabricante ou montador, veículo nacional, antes de ser comercializado, ele já está em formação. Porque quando bater a nota fiscal lá, já tem essas informações. Segundo caso, segundo caso que nós temos aqui é o órgão alfandegário. Alfândega, no caso de veículo importado por pessoa física. Então, eu quero comprar um carro importado. Boa sorte, professor, porque vai dar muito trabalho para você. Então, nesse caso, no órgão alfandegário, é o órgão alfandegário que tem que informar ao RENAVAN. Agora, aqui no Errante, está começando aqui, é depois. Eu já comprei o carro, o carro está entrando no Brasil. Na entrada do veículo, o órgão alfandegário vai ter que informar o RENAVAN. Quais informações? Chassi, monobloco, agregados e características originais do veículo. Está lá. Detalhe, pessoa física. Professor, e se for pessoa jurídica? Se for pessoa jurídica, o CTB tratou o caso como importador. Pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica, o CTB classificou como importador. Pessoa física como órgão alfandegário. Então, está aí para vocês, concurso público, com certeza, potencial questão de prova, o cara inverter esse cara aí para vocês. Parágrafo único do artigo 125. As informações recebidas pelo RENAVAN serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAN tão logo que seja o veículo registrado. Então, está aí para vocês. Lembra lá que deverá consultar? Então, está aqui. Então, está o RENAVAN, tem todas as informações, claro que o DETRAN tem essas informações, ele opera no sistema do RENAVAN, bateu aqui a nota fiscal, ele já informa lá, já sai o CRV, tudo automaticamente. Muito bem controlado isso aí. Ok? Vem comigo. Artigo 125. O proprietário do veículo irrecuperável. Então, o artigo 126 e o artigo 127 vai falar de uma situação específica. Ok. Professor, o que é? Baixa do registro. Professor, o carro foi vítima de uma colisão de uma colisão que teve perda total, PT. PT total. Perda total. Não dá mais para circular, fica muito caro para consertar, perdeu. E aí, o que acontece? Aí é o seguinte, cara, você vai ter que agora comunicar o RENAVAN ao cartório lá de veículos que esse veículo não existe mais. Ele deixou de existir. Qual que é o nome dado pelo CTB no tal deixou de existir? Chama-se baixa do registro. O proprietário de veículo, eu, irrecuperável ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa no prazo e forma estabelecidas pelo CONTRAN, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Isso aqui é para evitar fraude. Vamos lá, informações importantes. Professor, qual que é a resolução? Resolução 11 do CONTRAN. Vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi. Por que isso? De forma a manter o registro anterior. Por quê? Aqui tem que ter o quê? Um novo registro. É uma outra coisa para evitar fraude. Bacana, sem muitas explicações. Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem quando estes sucederem ao proprietário. Olha só, quando estes sucederem ao proprietário. Então, são situações diferentes. Por exemplo, o meu carro está aqui, o meu carro está seguro. e o meu carro não tem seguro. O carro está irrecuperável. O que acontece? Eu sou o responsável para requerer a baixa. Agora, o meu carro tem seguro. O meu carro tem seguro, teve perda total. E aí, o que aconteceu? A seguradora vai me indenizar, claro que o carro fica para a seguradora, então a propriedade do carro passa para a seguradora. Neste caso, é a seguradora que vai ser responsável pela baixa do registro. Agora, eu vendi o meu carro para desmontagem, para desmanche. Legalizada, claro. Então, quem comprou vai ser o responsável pelos procedimentos de baixa do veículo. Isso que diz o parágrafo único. Artigo 126, 127, perdão, também fala da baixa do veículo. O órgão executivo de trânsito competente, DETRAN, só efetuará a baixa no registro após a prévia consulta ao cadastro do RENAVAN. Com certeza. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada de imediato ao RENAVAN. Então, o cartório geral lá, o RENAVAN, tem que ser comunicado. Professor, um pouco mais de detalhes, com certeza. Nós temos a resolução longe do CONTRAN, ele traz aqui as hipóteses de baixa do veículo. Então, vem comigo. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades. Primeiro, veículo irrecuperável. O CTB já traz isso. Veículo definitivamente desmontado. Três, sinistro com laudo de perda total. Quatro, vendidos ou leiloados como sucata. A, por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito ou os demais. E, finalmente, veículo de frota desativada. São as cinco hipóteses de baixa de veículos. Pronto, baixa de veículos, concluído, vamos para o outro assunto. Artigo 128. Olha o assunto 128. Ele nem precisava, o artigo 128, nem precisava. Porque lá dos documentos requeridos para emissão de novo, do novo, ele já fala do novo certificado, do outro certificado, ele está cobrando tudo, tributos, licenciamento, ele colocou aqui, não será expedido o novo certificado de registro de veículos enquanto houver débitos fiscais e multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Ou seja, isso aqui já estava lá atrás, mas o legislador fez questão de transformar aquela obrigatoriedade em um artigo específico. E último artigo da nossa aula, o 129A, vem comigo, o registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola, agrícola, maquinaria agrícola, registro de máquinas agrícolas, ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado sem ônus pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento diretamente ou mediante convênio. Ou seja, isso aqui nós já trabalhamos lá na parte de veículos. Então, é uma exceção, a única exceção aqui dos registros dos veículos agrícolas. Então, o registro não vai ser feito no Renavan, o registro vai ser feito no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Claro, mediante convênio, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito interessados poderão ter acesso a essas informações. Então, está aí para vocês, ponto a ponto do registro, pode ter certeza que o professor não deixou nenhum detalhe para trás. Vem comigo, encerramento de praxe aqui, Chico Xavier, fanzaço do Chico Xavier, já tive a oportunidade de ler vários livros do nosso grande Chico Xavier. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Nossa Senhora, vale o que faz. Esse aí é o nosso grande Chico Xavier. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.